Você já parou para pensar por que usamos dinheiro de papel hoje? É provável que você saiba que, no passado, usávamos metais preciosos, como ouro e prata, como dinheiro. Então, como foi que fizeram as pessoas aceitarem trocar ouro por pedaço de papel sem valor? A final, o ouro tem um valor intrínseco, enquanto o papel não. Então, por que alguém concordaria em fazer essa troca? Bom, a resposta é que as pessoas foram enganadas. E o mais surpreendente é que o mesmo tipo de golpe que faz o dinheiro de papel tão popular no passado ainda está sendo usado pelo atual sistema bancário. Inicialmente, os chineses usavam papel como dinheiro, mas essa prática só se popularizou, na verdade, no século XVII. Tudo começou quando passaram a acumular mais moeda do que era necessário para as despesas diárias. Com mais moedas, precisavam de um local mais seguro para guardá-las. Os ourives, que lidavam com grandes quantidades de metais preciosos em seus comércios, já tinham construído grandes cofres para proteger o seu próprio estoque. Então, foi natural que eles passassem a oferecer espaço em seus cofres para seus clientes, cobrando uma taxa pelo serviço. O ourives era confiável para cuidar das moedas, porque era ali que ele também guardava a sua própria riqueza. Quando as moedas dos clientes eram colocadas no cofre, o ourives entregava ao proprietário um comprovante por escrito que o autorizava a buscar suas moedas a qualquer momento. A princípio, a única forma para que o proprietário retirasse as moedas do cofre seria apresentando o comprovante pessoalmente. Depois, acabou se tornando costume que o proprietário pudesse endossar seu comprovante a um terceiro, que poderia fazer a retirada. Finalmente, surgiu o costume de emitir não apenas um comprovante para o valor inteiro, mas uma série de comprovantes menores que juntos somavam o mesmo valor total. E a cada um tinha impresso na parte superior. Pague ao portador sob demanda. Como a população aprendeu com a experiência que esses pedaços de papel eram realmente lastreados em moeda no depósito do ourives e que a moeda realmente seria dada em troca dos comprovantes, tornou-se cada vez mais comum usar o papel em vez da moeda. Assim, passou a existir o dinheiro ou o papel moeda. O papel em si era inútil, mas o que ele representava era muito valioso. Enquanto a moeda fosse mantida sob custódia, conforme prometido, não havia diferença de valor entre o comprovante e a moeda que o lastreava. Logo, o ourives ficou rico, cobrando taxas para manter o ouro seguro. Os comprovantes ou papel moeda que o povo da cidade recebia em troca de seu ouro podiam ser usados para fazer compras no mercado como se fossem as verdadeiras moedas de ouro. Todos aceitavam o papel moeda porque podiam trocá-lo na oficina do ourives por moedas de ouro de verdade, quando quisessem. O ourives também fornecia empréstimos e ganhava juros. Quando alguns dos donos de lojas, os fazendeiros da cidade, queriam pegar ouro emprestado, eles procuravam o ourives e ele lhes emprestava papel moeda, já que todos acreditavam que eles eram tão valiosos quanto o ouro. Certa noite, o ourives pensativo percebeu duas coisas importantes. Primeiro, todos pareciam perfeitamente satisfeitos ao aceitar seu papel moeda. E segundo, ele percebeu que nem todas as pessoas vinham buscar seu ouro de uma vez só. Na maioria das vezes, o ouro simplesmente ficava lá. Foi aí que ele pensou, por que não imprimir mais papéis correspondentes ao ouro de outras pessoas e emprestá-los com juros? Logo, ele estava emprestando o ouro de outras pessoas e ganhando juros sobre ele, sem que as pessoas soubessem. Mas nem isso foi suficiente para satisfazer sua ganância. E ele simplesmente começou a imprimir papel moeda e emprestá-lo, sem que houvesse ouro para cobrir os empréstimos. O ourives pensou consigo mesmo que ninguém ficaria sabendo, ao menos que todos quisessem todo o seu ouro de volta ao mesmo tempo. Então, ele ficou cada vez mais rico. Afinal, nada melhor do que emprestar dinheiro que não existe. E as pessoas nem imaginavam que o ourives faria uma coisa dessas. Logo, todos estavam pegando emprestado o papel moeda do ourives e o mercado estava mais movimentado do que nunca, com pessoas comprando coisas caras que nunca poderiam pagar, belas carruagens com cavalos magníficos, roupas da melhor seda e joias deslumbrantes. Conforme os lojistas e fazendeiros coletavam cada vez mais papel moeda e o preço de tudo começava a subir, eles começaram a se perguntar o que estava acontecendo. Por um lado, eles se sentiam ricos, mas, por outro, não conseguiam acompanhar a alta dos preços. Até que as pessoas passaram a se recusar a aceitar o papel moeda e exigiram o pagamento em moedas de ouro de verdade. Depois de um tempo, o pessoal da cidade começou a se reunirem na praça em frente à oficina do ourives. A multidão enfurecida agitou seus recibos no ar e exigiu a devolução do ouro. Mas o ourives bateu a porta da oficina com força. Seus guardas ficaram na frente da oficina para impedir que os habitantes da cidade entrassem. Depois de vários dias já sem paciência, a população passou pelos guardas à força e descobriu o que realmente estava acontecendo. O ourives havia mentido para todos e ninguém mais confiou no papel moeda por muito, muito tempo. Mas logo as pessoas se esqueceriam das lições do conto do ourives. Na verdade, se você olhar ao redor hoje em dia, todos parecem perfeitamente felizes pegando emprestado o papel moeda do ourives mais uma vez. Assim como as pessoas em nossa história. As lojas estão lotadas de pessoas usando cartões de crédito para comprarem tudo o que nunca poderiam pagar. Nas ruas, há carros bonitos e casas magníficas. As pessoas tiram suas selfies e seguem suas vidas, mas não entendem que o ourives está apenas aplicando seus velhos truques. E ele imprimirá cada vez mais papel moeda até que o dinheiro de papel se torne completamente inútil. A história do ourives infelizmente é real e aconteceu no século XVII, levando à criação do sistema bancário atual. As pessoas não entendem que hoje os bancos emprestam dinheiro que não existe, assim como o ourives fazia. Não sou contra emprestar dinheiro e ganhar juros, mas sou contra emprestar dinheiro que não existe. Por exemplo, se você trabalhou duro para comprar um carro e depois decidiu alugá-lo para outras pessoas, você tem o direito de receber o valor do aluguel, porque está colocando sua propriedade em risco. Você sacrificou vários anos da sua vida trabalhando para garantir o dinheiro para comprar aquele carro. Da mesma forma, se você ganhou 10 mil dólares e os emprestou a um amigo, você tem o direito de cobrar juros. Comparado a isso, nosso sistema bancário simplesmente te aluga um carro que não existe e cobra juros sobre esse carro imaginário. Não é exagero. É a realidade. Agora, não estou perguntando se é legal cobrar juros sobre algo que não existe. Estou perguntando se é ético fazer isso. Hoje em dia, as pessoas acreditam que, quando vão ao banco para fazer um empréstimo, estão, na verdade, pegando emprestado o dinheiro de outras pessoas que foi depositado anteriormente. Eles acreditam que algum pensionista ou médico depositou seu dinheiro no banco e o banco está emprestando esse dinheiro para as pessoas. Não é verdade. Outro grupo de pessoas, incluindo a maioria de estudantes e professores de economia, acredita que os bancos comerciais emprestam dinheiro, em outras palavras, criam dinheiro, usando um sistema chamado sistema de reserva fracionária. Segundo esse sistema, os bancos podem manter certa porcentagem dos depósitos como reserva, digamos 10%, e emprestar os 90% restantes. A maioria que recebe esses 90% como empréstimo também deposita esse valor em seu banco e o banco dela, por sua vez, faz a mesma coisa. Fica com 10% e empresta 90%. Esse processo se repete várias vezes. Nas universidades e nos livros de economia, esse modelo é descrito como o principal método que os bancos usam para fazer empréstimos. Mas essa não é a realidade. Você mesmo poderá constatar facilmente se observar as taxas da poupança. Veja bem, este modelo implica que os bancos dependem do dinheiro que é depositado para fazer empréstimos. Em outras palavras, alguém tem que economizar e depositar o dinheiro no banco para que o banco possa manter parte dele como reserva e emprestar o resto. Hoje, uma porcentagem muito pequena de pessoas tem conta poupança. Os poupadores não têm nenhuma vantagem e os bancos não pagam quase nada pelas contas poupança. Mas a frequência dos empréstimos continua alta. Você acha que os bancos parecem ser mesmo dependentes dos poupadores? Claro que não. Espero que você consiga ver a diferença entre a realidade e o que dizem nos livros de economia. E isso me deixa triste porque saí da universidade com uma ideia errada sobre dinheiro e sua criação. Até recentemente, eu acreditava que o sistema de reservas fracionárias era a forma como os bancos criavam o dinheiro. Se até mesmo os estudantes de economia não sabem como o dinheiro funciona e como é criado, então estamos em sérios apuros. Tenho certeza que agora você está pensando, ok, se os bancos não usam o sistema de reserva fracionária para fazer empréstimos, como eles fazem então? Bem, a resposta é que depois de assinar o empréstimo, o funcionário responsável do banco abre o computador e simplesmente digita os números em sua conta. É isso. Também há um truque de contabilidade envolvido, mas não vamos por esse caminho, porque isso não muda o fato de que eles estão simplesmente digitando números. A única diferença entre o Ourives e os bancos de hoje em dia é que os Ourives não tinham computador para digitar. Em vez disso, usavam o papel. No momento em que você assina um contrato de empréstimo, o dinheiro é criado magicamente. Você está criando dinheiro ao pegá-lo emprestado. Se parássemos de fazer empréstimos e pegassem todos os empréstimos que fizemos, nosso dinheiro simplesmente voltaria para o chip do computador de onde veio. Gostaria de concluir esse vídeo com uma lição importante do nosso conto do Ourives. Essa história nos ensina que os humanos são gananciosos e não resistem à tentação de ganhar dinheiro sem esforço. Se houver uma pequena chance de que as pessoas burlem o sistema, elas o farão. Podemos até aceitar essa lição como uma lei natural se você olhar para trás na história. Podemos até aceitar essa lição como uma lei natural. Se você olhar para trás na história, verá que essa lei sempre foi verdadeira. Sempre que o governo e o banco central tentarem manipular a oferta de moeda, independentemente da inteligência ou das boas intenções, o resultado é inflação, caos econômico e agitação política. Só nos Estados Unidos existiram três bancos centrais. O atual é o quarto banco central, criado em 1913. Pode ser que você pergunte o que aconteceu com os outros três anteriores. Bem, todos os três causaram inflação e criaram caos porque nenhum político conseguiu resistir à tentação de imprimir dinheiro. Afinal, por que aumentar os impostos e criar problemas se você pode imprimir dinheiro silenciosamente? Portanto, para que uma nação desfrute de prosperidade econômica e tranquilidade política, o poder monetário de seus políticos deve ser limitado. No entanto, se você olhar para a história, não há evidências de que essa lei tem sido seguida na atualidade. Se você gostaria de aprender mais sobre esse sistema bancário e monetário atuais, eu recomendo a leitura do livro chamado The Creature from Jack Weisland, ainda sem tradução para português. Este vídeo é baseado em um dos contos dos capítulos do livro e há por lá muitas outras lições importantes. Vale a pena ler. Obrigado.